Olá, olá meu amigo e minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Como é que tá o batido da lata por aí meu amigo? Eu estou por aqui, estou na A90, próximo a Peart, aqui território escocês Estão lembrados da última carga, que foi aquela carga das estruturas metálicas? Último vídeo aí, pois bem, passados 2.450 quilômetros Por cá estamos nós, seguindo o rumo ao destino A viagem foi tranquila até aqui e já estamos próximo ao cliente Eu deixei pra fazer o vídeo já chegando próximo, porque seria talvez mais interessante Vamos ver o que nos espera aí pela frente Bora lá! E já vá me dizendo aí o que você está achando desta posição da câmera Então resolvi voltar com ela para o Parabrisa Agora você está tendo a visão que eu tenho, está no meu rumo Está até me atrapalhando a visão Mas tudo em prol dos meus amigos aqui do Vida Imigrante Me diz aí logo nos comentários o que você está achando E a gente vai por aqui, agora são exatamente 6 horas e 44 minutos Horário da Inglaterra e de Portugal Temperatura 9 graus E eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar Eu, eu estranhei pra caramba Você está vendo esse sol aí, né? Você está vendo esse sol aí, né? De manhã, né? O sol já está alto Esse sol estava um pouquinho mais baixo Você está vendo esse sol na tela Ele estava pouca coisa mais baixo Quando eram exatamente 3 horas e 40 minutos da madruga Já estava com essa claridade Às 3 horas e 40 minutos da madruga Eu levei o maior susto Pensei que já tinha passado o horário Abri a cortina Bateu esse solão na minha cara Eu nunca vi isso Eu já vi em Portugal Escurecer mais tarde, né? Principalmente na época do verão Mas agora amanhecer 3 horas e 40 minutos com esse sol Meu amigo Foi um susto Ainda olhei Ainda olhei para o relógio do telefone Olhei para o relógio do caminhão Olhei para os lados Para ver se não Não estava passando Carros Não estava passando ninguém A estrada estava abandonada Eu dormi ali Naquele local onde iniciei o vídeo E eram exatamente 3 horas e 40 minutos Eu assustei, cara Sol pela madrugada Tudo bem 5 horas, né? O sol já está Já está nascendo Agora 3 e 40 3 e 40 foi a hora que eu acordei, né? Porque o sol já estava alto Às 2 e meia E demorou a escurecer Demorou a escurecer Eu parei mais cedo ontem Parei por volta das 18 horas O sol estava lá em cima Mas estava castigando Sem medo De ser feliz Estamos na Escócia Estamos acima de Glasgow Estamos na região litorânea Estamos cá na pontinha Não está dando para você Ter uma noção ainda Estrada porque O sol está contra Mas daqui a pouquinho Vai melhorar O lugar aqui é muito bonito O lugar maravilhoso Eu passei dentro de uma cidadezinhas ali É uma região Bem rural E na volta vou Tentar mostrar para vocês Mas o lugar é lindo Simplesmente lindo Tudo bem cuidado A natureza não está abandonada Apesar de ter sofrido muito Foi devastada no passado, né? Séculos passados Mas hoje pelo menos Eles estão tentando Recuperar O impossível Como eu disse Estamos na Escócia Estou exatamente A 114 quilômetros Do cliente Então Já Solicitando a você Que ainda não está inscrito Se está chegando Se inscreva Acione o sininho Dê seu like Faça seu comentário Logo abaixo E ajude A família A vida imigrante De um brasileiro Crescer cada vez mais Somente com Amigos Bons E o sol Já está castigando Mesmo a temperatura Estou estando agora A 7 graus e meio O sol está brilhando Está brilhando Está brilhando Essa carga Vocês não fazem ideia De como que está A bagunça ali atrás É... Antes mesmo de sair de lá Da empresa Onde carregou Vocês viram Que deu problema Ela cedeu E... Ela cedeu Novamente Quebrou os barrotes A sorte É de que Ela não Não Extrapolou Para as laterais Estou com Estruturas metálicas Pesadas Então tem que ir Com o máximo cuidado Colocaram os barrotes Muito... Muito fraquinhos Ali tinha que ser Barrotes Barrotes de verdade Né? Mas A gente vai Só na... Só no sapatinho Como se diz Só espero que não tenha Nenhuma restrição Como caminho Para caminhões Cara, o sol Está castigando Não está quente Mas a luz Está assim Fora de série Vamos Porque vamos Porque vamos Vamos pegar aqui Como é isto Como é isto Aqui que eu preciso ir Está indicando ali Um caminhãozinho Está vindo outro caminhão Aberdeen Aberdeen 69 quilômetros É o nome da cidade Onde vamos descarregar É... Eu estou com dois endereços Não sei qual é o... O real Que é para descarregar Então vou passar no primeiro Se for lá Maravilha Se não for Siga um pouco Mais para frente A seis quilômetros Aqui o caminhoneiro Tem que ser Vidente também Ele tem que adivinhar Eles colocam dois endereços Local de entrega Na ordem de carregamento Vem um No CMR Vem outro E no local de entrega Vem outro Três endereços E a novidade Que eu tenho Para vocês É de que Eu Troquei De caminhão Star Wars Já era Já foi Então O meu desafio A você É Que você me diga Qual O caminhão Em que me encontro Agora É Meu amiguinho Então Agora eu vou ver Quem me segue Desde o início Vou dar uma pista Para vocês Esse caminhão aqui Eu apelidei De Penitenciária É Esse é o nome dele Penitenciária Já trabalhei com ele Na outra empresa Então A galera que me segue Aí há mais tempo Há uns Dois Três anos Vai saber Então Deixe Comentário Logo abaixo Eu quero saber Dos amigos Aí virtuais Em que caminhão Eu me encontro Neste momento O conforto É inigualável Nem se fala É É Um caminhão Mais silencioso Não tão Com torque Tão Tão Forte Como o do Renault Porque o Renault Tem um senhor motor Que é um Volvo Mas eles pecam Nos acabamentos Né Nos periféricos É Agora esse aqui Ele Mais uns aninhos Mais uns anitos Aí pra frente É um caminhão É um caminhão Que Vai fazer história Então Meu desafio a você É que me diga Em qual caminhão Eu me encontro Agora O nome dele É penitenciária Quem me segue Há mais tempo Vai saber Que caminhão É Deixa um comentário Logo abaixo Quem acertar Ganha uma bala Eu tive que trocar Porque O colega Que se encontrava Nesse caminhão Foi para outra empresa E Eu não estava bem No Star Wars Não estava bem O corpo doía muito Os braços A coluna O caminhão muito Não sei Porque eu já trabalhei Com o Renault E E não tinha esses problemas O caminhão Estava Me atrapalhando Até para dormir É O colchão muito Muito desconfortável Então Foi a primeira vez Que eu pedi alguma coisa Aí pro patrão Aí pedi pra que trocasse E ele me passou Para esse caminhão É um caminhão Muito econômico Ele é frouxo Normal Mas Tem mais cavalos Esse é um 480 Mas Aqui pra mim O que importa É o conforto Porque Moro no caminhão Então se eu ficar Num caminhão Que Que judia Do meu esqueleto Aí não dá certo Cinquentão Nas costas Não vai bem Não é um Frankenstein Mas Tá chegando lá Dessa vez Nós viemos Bem dentro Da Escócia Da outra vez Eu tinha ido Somente na fronteira Bora, 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 bora É tudo muito bem cuidado Muito limpo Você não vê Você não vê papel no chão É educação, né? A cultura do povo Aí quando você chega Num lugar que você vê Tudo abandonado Papel Pedaço de pau É Tudo avacalhado Dá um desânimo, né? Mas Cada um com a sua evolução O O setor público Cuida bem Faz bem o seu trabalho Com relação a A limpeza A conservação A manutenção Até mesmo Nas estradas Você vai passando Pelas estradas Tudo bem Tem algumas regiões Aqui na Inglaterra Que quem pode As árvores São os São os caminhoneiros, né? Mas 95% É tudo bem cuidado É Não posso generalizar Que a limpeza É por todo o país Eu estou Me referindo Aqui a região Onde me encontro Que é A Escócia É Toda a região Que eu já passei Até hoje Muito bem cuidado Muito limpo Já mais para A região central Aí a conversa É diferente Muita sujeira Principalmente Nas áreas Onde Se param Os veículos Para descanso Para fazer uma pausa Muita sujeira Muito abandono Você chega a ver Você chega a ver Até palhetes Na beira da pista Pneu abandonado Então Então não posso De uma fazenda De uma fazenda É raro É raro você ver Uma fazenda Toda Desde a portaria Até o interior Da Da propriedade Tudo bem cuidado Nos mínimos detalhes Aqui não Você vai passando Desde a entrada Do portal de entrada Da fazenda Parece Parece De contos De fadas Então o pessoal Cuida bem Da aparência Dos lugares Temperatura Continua em Sete e meio Como diz um amigo meu Tá quente Tá quente Tá muito quente No meu país Menos quarenta Eita Eita quente A velocidade Em todo o trajeto É de quarenta Milhas Cinquenta milhas Ainda está cedo Onde vou descarregar Só abre Às oito Agora já são Sete horas E onze minutos Previsão Chegada Para Uma hora E dezessete Minutos Noventa e quatro Quilômetros Olha só Essa propriedade Do lado esquerdo Olha só Que lindo Tudo devastado Você não vê Uma árvore em pé Tá vendo arbustos Mas olha só O trato do campo É muito bonito Muito bonito O verde Sempre presente Tem como A gente também Não pode Não pode Castigar demais O O fazendeiro No Brasil Porque são Propriedades Gigantescas Coisa de perder De vista Aqui não Essa aqui Que nós acabamos Passar Grande 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 Mas não é Grande Então Mas faz o cara Cuidar Agora Fazendas No Brasil Perder de vista Você tem que Andar de carro Para poder Percorrer Principalmente no Mato Grosso Os amigos Caminhoneiros Que fazem Mato Grosso Sabe disso Aí fica difícil O cara Cuidar de Dimensões gigantescas Com cortador de grama Aí complica 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 Você deve estar Percebendo Até a diferença No No ruído Do caminhão É menos Mais silencioso Então não esqueça De deixar o comentário Em qual caminhão Eu estou trabalhando Agora Já adiantando A pista Para você É o Penitenciária Galera que me segue Há mais tempo Vai saber Qual caminhão é O Penitenciária Aqui Na Europa Trabalhei Já com vários Né Teve o Mercedes No Brasil A gente chama de Mula Teve o Daft Teve o Scania Teve o Renault É Só não peguei O meu ídolo Não sei por que Que é o Volvo Mas está valendo Ah tem o Iveco Também Não podemos Esquecer Do Iveco Bora que Bora que Bora que Bora E aí Já está fazendo Parte lá do Do nosso grupo No Telegram É Tem um grupo Do Vida Imigrante Lá no Telegram Entra aí Tem o link Logo na descrição Do vídeo Você entra Clica no link Aí na descrição Do vídeo Logo abaixo E vem fazer parte Do grupo Do Telegram Lá Posto vídeos Aqui de última hora De cabelo em pé Com a cara toda Avacalhada E a galera Vai conversando Lá a gente fala De tudo E Já tem uma galera Grande lá Se você não conhece Baixa o aplicativo Do Telegram Que é mil vezes Superior A WhatsApp Que já está Defasado E Vamos bater papo Também Tem o Instagram Eu falei Do Facebook Que já ninguém Mais usa Estão todos os links Aí logo abaixo É só clicar E acessar Vamos nessa Olha aí Que paisagem Bonita Lá ao fundo Um vale Scotland Olha para o céu As nuvens Estão Se movimentando Rápido Que doideira Esse lugar Olha só isso A neblina Toda em um Um só local Olha só isso Dá para perceber No No solo A fumaça toda Em cima De um determinado Local Isso é Escócia Estamos a 64 Quilômetros Do destino Devagarotes Zengabote Muito bem Muito bem Estamos já Chegando próximo Ao cliente Estamos a Seis quilômetros Esta é a A92 Só espero Que O endereço Esteja Correto Para que não tenha Que bater Tanta cabeça Essa né Deixa eu jogar Para cá Um pouquinho Porque eu acho Que a direita Aqui é só Para os carrinhos Para os carrinhos Pé de breque E logo à frente Vamos deparar Com um grande mar Eu estou achando Que nós vamos carregar Bem Bem próximo ao mar O famoso mar do norte Que faz a divisa Entre Inglaterra Noruega Dinamarca Você vai conhecê-lo Uma área bem movimentada Cheia de agência de carro Hyundai, Porsche, BMW, Mercedes Skoda Audi Devagarinho A gente chega lá Sem estresse O problema é que Hoje é terça-feira E na próxima quinta e sexta É feriado na Inglaterra Então eu tenho que descarregar hoje Carregar hoje E já descer Porque se eu não carregar Hoje ou amanhã Aí complicou o negócio Vou ter que passar Quinta, sexta, sábado, domingo Aqui nesse Nesse ambiente de zumbi Na terra de zumbi Vamos ver se dá para entrar Uma carreta ali Negocinho parece ser Meio trash Deve ser aquela obra ali Aqui à frente É aqui mesmo Renancio e projetos Eu quero saber onde entra Entre na próxima À direita Um guindaste para tirar Tem Abra caminho Para que eu possa passar Meus amigos Energia projec Energia projec É, sim. Desculpe, desculpe. 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 Olá. Tienes que ir a la calle principal de allá abajo. Sim. A la derecha. Y la primera calle a la derecha. Sim. Por trás. Después te vas a encontrar... Al final de la calle, a la izquierda te vas a encontrar el almacén de Acción. Sim. Volta aqui. Puedes dar la vuelta por aquí? Sim, sim. Vuelve por ahí, la primera calle a la derecha. Sim, sim. Final de la calle, a la izquierda. Ok, gracias. Gracias. É, voy a tener la vuelta. Vamos procurar aquí el local donde entrar. Él dijo para dar la vuelta. Yo no sé por donde voy a dar la vuelta. Cadá el lugar para dar la vuelta? Cadá la rua? No tiene la rua. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos. 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 Para frente que se anda. Aqui tem uma rua. Não é uma rua. É uma rua? Não é uma rua. Aqui a gente confunde a rua com a empresa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a rua? Não é rua. Aqui, na rua. Vamos lá, vamos lá. No tenés, rua. Quando a gente chega no lugar E o local está correto É bem fácil Agora quando você chega no local E nem o próprio Pessoal sabe onde é a descarga Aí o negócio te complica Aí o negócio fica trash Vai me acompanhando Vem me acompanhando em mais esta aventura Para a descarga Se está gostando do vídeo Não esqueça daquele like maroto Se inscreva no canal Deixe seu comentário Pode elogiar, pode xingar O que interessa é a sua participação Vem comigo Vem comigo Faça direto e entra à direita O que ele disse Aqui Bem apertado Para o sinal Aqui não pode ser Não tem ponto ser aqui Mas vamos lá Fazer o que Pelo jeito não é aqui Porque eles não tem Equipamento para poder Retirar o material Então ele está olhando ali Para poder Me encaminhar Para outro local Aqui perto Para poder retirar A mercadoria A obra é esta aí Parece que é um estádio Que eles estão fazendo Aí devagarito O endereço Dois endereços Aí fica complicado Aí é a mesma empresa Só que aqui eles não tem O equipamento Para descarregar Aqui tem que ser uma grua Grande Eles não tem esse equipamento Eles não tem esse equipamento Vamos seguir Era o endereço que eu ia antes Mas Como tem que seguir O endereço Da nota E a nota Não está Como se deve Normal O local da descarga Está a oito quilômetros daqui A gente vai lá A gente chega A gente chega Não estresse Tudo é para Dificultar a vida Do caminhoneiro Tudo Olha só nessa esquina Nós vamos ter que virar Aqui à esquerda Aí tem um buraco Aberto ali Sinalizado Bem sinalizado Por sinal Só que eu tenho que virar 90 graus Para a esquerda Então eu vou ter que jogar Tudo aqui para a direita Dar um tomé ali no meio Para poder conseguir Entrar na mão E O negócio é complicado Toda vez que surge Algum problema na pista Quem sofre É o Carreteiro Em especial O caminhão Vira tranquilo O caminhão que estava aqui Virou tranquilo Vamos lá Vamos ver O que vai dar Já tem que ir saindo daqui Como é que pode Uma coisa dessa Não deu E deu Já era Bora Obras infinitas Aqui nós estamos Bem próximos Ao mar Mar do norte Vamos ver se Eu consigo mostrar Para vocês Daqui a pouquinho Primeiro temos que descarregar Como eu disse Tem que descarregar Isso hoje E carregar No máximo Até amanhã Porque Quinta e sexta Feriado Jubileu da rainha Não fui convidado Mas tudo bem Aniversário da veinha Vamos que vamos Acho que ela esqueceu De mim Estamos a 2.4 km Vamos ver se Desta vez Está correto Vamos ver Vamos ver O mar está Logo à frente Ali tem grua Para poder tirar Aciona O bom é que são Áreas industriais Então Você não tem tanto problema Com a manobra O problema é quando é No centro de cidades Aí o negócio complica Tudo Você não faz ideia Não sei Vou parar por aqui mesmo Seguro Morreu de velho Olha aí Tirando a primeira carga Do caminhão Depois de muito esperar Uma grua gigante Olha aí Aí tem grua Aí vai Olha aí Olha aí Olha aí Três pontas Só não pode rasgar a minha lona vai Não pode rasgar besta Vá aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem meus amigos Já estamos indo embora, estamos vazios Vamos carregar Mas antes de tudo Eu gostaria de mostrar para você Esta obra-prima da natureza Olha aí Mar do Norte Esse é o famoso Mar do Norte Que divide aí A Dinamarca e a Noruega Da Inglaterra Olha aí Gelado Esse é o famoso Mar do Norte Estamos na região de Newton Hill E Este é o Mar do Norte Olha só isso aí pessoal Uma maravilha Da natureza Este aí é o Mar do Norte Faz a divisa entre a Noruega Dinamarca e a Inglaterra Do outro lado Em uma linha imaginária Se você for direto Você vai sair lá Na Noruega Mar dos Bacalhaus É isso aí Estou tendo a oportunidade De mostrar isso aí para você Muito bonito o lugar Toda a região Muito linda Deixa eu ver se eu consigo Lá na frente Não sei se dá para ver Mas temos As torres De energia eólica Olha aí se dá para ver Em alto mar Também conhecida como Energia eólica Offshore Eles estão Colocando agora As torres em alto mar Porque A quantidade de vento É O vento é mais padrão Mais uniforme Então as torres Não ficam Tão ociosas Paradas Como ficam Em terra É muito bonito A região toda é bonita Não tem nada Feio aqui nessa região Olha só que paisagem O tratamento É fino A gente vai seguindo Sempre em frente Devagarote Sem capote Não vai dar tempo De eu carregar hoje Então já vou Para a porta da empresa Vou dormir lá na porta Igual cachorro Na porta da igreja E assim A gente vai levando Deixa eu ver Se tem mais alguma Alguma posição Aqui do mar Bem de frente Que dê para vocês verem O lugar aqui É muito bonito Tem nada feio Nesse lugar Lugar lindo Deixa eu ver Se dá para dar Uma paradinha Aqui à frente Olha só pessoal Que lugar Maravilhoso Estamos aqui na região De Nau Hill Acima de Glasgow No norte Da Escócia E esse aí Que você está vendo Logo à sua frente É o mar Do norte É ele quem faz A divisa aí Da Inglaterra Do Reino Unido Para Noruega Dinamarca Se você imaginar Aí uma linha reta Você vai sair Lá na Noruega E na Dinamarca Mar do norte Para quem não sabe É dele Que saem aí Os famosos Bacalhaus É Isso aí Meu amiguinho O lugar todo é bonito Aqui não tem nada feio Nesse lugar A região toda Bem cuidada Lugar lindo Maravilhoso lugar Um dos lugares Mais bonitos Que eu já conheci É desse jeito Meu amigo Existem lugares Maravilhosos Existem paraísos Esse aqui é um deles E é com essa imagem Bonita ao fundo Que eu me despeço De você Nesse vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esquece de dar Aquele like especial E estamos juntos Para o que der e vier Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu